Música Em Lindolfo Collor, o filho de um homem que apanhou durante um roubo, foi confrontar um dos bandidos e acabou sendo morto. Luciane Coleman, que situação é essa, né? O filho vai pegar e saber o que aconteceu com o pai, vai lá, né? E acaba ele morrendo. Que tragédia, boa noite. Que tragédia, que história, né? Boa noite, Felipe, boa noite para o pessoal de casa. A vítima foi identificada como Daniel Conceição, de 28 anos. Ele foi morto na frente da casa do suspeito, que fugiu numa moto. O crime aconteceu na tarde de domingo em Lindolfo Collor, após uma briga. A vítima era o filho do dono de um mercado. Um grupo de amigos tinha entrado lá no mercadinho para comprar pão e café, e aí um deles resolveu furtar um pacote de salgadinho. O comerciante viu, chamou a atenção do grupo, mas aí começou uma discussão, briga, e aí o comerciante acabou sendo alvo de chutes e socos. Quinze minutos depois, o filho dele foi até a casa do ladrão tirar satisfações com ele. Só que aí ele foi surpreendido e acabou morrendo, né? A tiros, Felipe. Que história. Não, realmente, um daqueles crimes que deixa todos nós abalados, porque, afinal de contas, o filho foi em defesa do pai e, infelizmente, já tinha acontecido o primeiro fato. O bandido esperava ele com uma arma, acabou matando o garoto. Bom, outro caso, né? Não foi preso ainda o homem que confessou ter matado a companheira em Camacuolo. Pois é, um caso pavoroso, Felipe. Mas, ó, a polícia vai pedir a prisão preventiva de Ivo Holtz-Turtenhagen, de 42 anos. Mas ele só vai poder ser preso a partir de amanhã, porque a gente ainda está naquele período eleitoral, né? Onde só pode acontecer a prisão em flagrante, ou em outros casos mais especiais. O homem prestou depoimento no último sábado e confessou que matou a mulher, Cristina Cleusi Vareira, de 44 anos, com uma facada no abdômen. O crime foi no dia 17 de outubro. E, desde lá, a mulher, então, estava desaparecida. Após a confissão e o depoimento do homem, o corpo foi, então, encontrado na zona rural, a 20 quilômetros do centro de Camacuolo. Eu recebo o governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Ele foi eleito com 53,62% dos votos. Mais de 3 milhões de gaúchos confiaram no senhor para comandar o Estado. Boa noite, prazer em ter loqueiro. Boa noite, obrigado, Felipe. Obrigado a todos. Aproveito esse canal de comunicação que vocês nos permitem aqui para, mais uma vez, agradecer ao povo gaúcho pela enorme confiança. Dizer que vamos trabalhar muito para corresponder a essa grande expectativa. O senhor já conversou por telefone com José Ivo Sartori. Quando inicia a transição de governo? Olha, ontem, quando nós conversamos, nós já tratamos sobre conversarmos nos próximos dias para estabelecer o contato entre as equipes técnicas de forma a podermos ter esse processo de transição. Então, temos a expectativa que, nos próximos dias, a gente possa fazer essa reunião, esse encontro e estruturar todo o cronograma da transição de forma que os projetos que estão em andamento não tenham solução de continuidade e que a nossa equipe técnica possa se apropriar das informações para garantir o governo funcionando desde o primeiro dia de governo. Que tipo de apoio o senhor espera de José Ivo Sartori, que disse que está à sua disposição no discurso dele ontem? Olha, eu acho que, acima de tudo, nós temos um mesmo destinatário final das nossas ações, que é o povo gaúcho. Eu confio e acredito no governador Sartori, nas suas boas intenções. Nós temos divergência e apresentamos as nossas diferenças à população sobre estilos, formas de governar, algumas visões estratégicas para o Estado. Mas eu confio na boa intenção, na idoneidade dele e, por isso, tenho certeza que vamos poder contar com a colaboração do governador do Estado para que possamos fazer uma transição tranquila, serena e atendendo ao interesse coletivo. O senhor pede a ele, que já encaminha a Assembleia Legislativa, a prorrogação do ICMS no Rio Grande do Sul, o ICMS que aqui é mais alto? Eu tenho falado sobre isso na campanha eleitoral de forma absolutamente transparente. A nossa grande agenda para o Estado é competitividade, reduzir o custo para se produzir no Estado, investindo estradas, reduzindo a burocracia e reduzindo também os impostos. Mas a campanha também foi muito responsável e sincero ao dizer, não dá para fazer redução abrupta dos impostos. A gente precisa fazer um processo de transição e revisão do sistema tributário gaúcho para torná-lo mais eficiente, mais inteligente e, por isso, precisamos da prorrogação das atuais alíquotas por dois anos. E temos que é importante que o governador, então, encaminhe esse projeto para a Assembleia, até porque ele concorda e concordou com o tema da prorrogação das atuais alíquotas. Ele, no caso, propunha até por mais do que dois anos e nós propomos por dois anos e vamos buscar isso, então, já nesse processo de transição. Como 56% dos atuais deputados não vão estar na Assembleia o ano que vem, o senhor imagina que passa esse ano ainda um projeto como esse? Olha, eu acho que é importante que a gente tenha com os deputados um bom diálogo, construa essa solução, independentemente de estarem lá ou não. É claro que há toda uma estratégia política de identificação junto às bancadas das condições de que esse projeto possa ser aprovado, mas vamos chamá-los à compreensão de que a população gaúcha sabia desde o princípio do nosso projeto da proposta de prorrogarmos por esses dois anos e chancelou isso nas urnas, então acho que deve ser de forma tranquila aprovado na Assembleia, mas vamos, claro, conversar e respeitar o poder e a autoridade que os deputados têm como casa legislativa e representação do povo. Uma coisa é Sartori, outra coisa é a bancada do PMDB. A bancada do PSDB, recentemente, apesar de estar no governo, até também há pouco tempo, não chancelou, por exemplo, a questão do plebiscito. O senhor imagina que possa haver uma pequena vingança, alguma coisa que atrapalhe essa negociação? Não espero que tenha, porque não foi de nenhuma maneira a posição da bancada do PSDB alicerçada em oportunismo, interesse eleitoral, menos ainda eleitoreiro. A nossa posição, a posição do partido, da bancada do PSDB na Assembleia, na relação do plebiscito, foi por entender que não havia fundamentação de interesse público para aquele projeto. Então, nós tínhamos divergência e foi apresentada essa divergência publicamente com a sinceridade da intenção do partido. No caso das alíquotas, é público também que o PMDB, através do seu governador, se dispunham a fazer essa provocação. Então, se mudarem de posição, não seria adequado. Então, vamos conversar e dialogar e construir as soluções para o encaminhamento desse projeto. Bom, o senhor já disse que Banrisul e Corsã ficam estatais. As outras todas serão privatizadas e a questão das fundações, o senhor completa a situação da extinção delas? Como é que fica? Bom, as fundações nós temos que ver como é que nós vamos encontrar juridicamente essa questão em janeiro. Mas eu entendo que é importante nós termos a clareza de que determinados serviços são importantes manterem-se estruturas públicas para, por exemplo, pensar a Fundação de Economia Estatística. O Estado precisa ter as análises técnicas, as evidências científicas de determinadas políticas públicas e políticas econômicas para poder avaliar a sua boa execução e tomar as decisões. Então, se vai continuar existindo como fundação ou não, entre outras, é uma questão secundária. A questão é avaliar a manutenção da prestação do serviço deles e aí avaliar se é o caso de manter como fundação ou não. Bom, em segundo lugar, sobre as empresas, Corsan mantém-se pública porque é estratégica para o saneamento básico, algo que nós queremos poder promover grande evolução no nosso Estado, inclusive em regime de parceria com a iniciativa privada, mas mantendo pública a Corsan. E o Banrisul também é importante pelas linhas de crédito, pela política de investimento. Outras empresas como o CSRM Sugars, nós sempre falamos que vamos conduzir a privatização com respeito aos funcionários e também com o recurso que deve ser oferido para isso, para ajudar a financiar um projeto de desenvolvimento e a extinção da EGR para que nós vamos fazer a concessão dessas estradas em iniciativa privada e o Estado regula, fiscaliza, mas não opera diretamente. O plano de concessão está pronto? Está aprovado na Assembleia Legislativa? Está aprovado o marco regulatório das linhas gerais que estabelecem a possibilidade das concessões. Agora é o momento de nós acertarmos a modelagem de cada uma das estradas que serão concedidas. É aí que estava a minha pergunta. Desculpe, o senhor pode usar a modelagem que era proposta lá no governo Ieda, que era do PSDB? Acho que certamente são pontos de partida que têm que ser interpretados como válidos, tanto o que foi discutido lá no governo da Ieda, quanto o que foi estruturado ao longo deste governo, porque houve a contratação de uma consultoria para a formatação da modelagem, os editais não foram publicados, mas o trabalho foi feito e a gente quer poder aproveitar isso como ponto de partida e garantir a publicação dos editais o mais rápido possível. Isso no primeiro ano de governo? Sem dúvida nenhuma. É urgente para o Estado poder promover investimentos em infraestrutura e por isso vamos conduzir de forma célere esse processo para garantir investimentos que são super importantes. Estradas sendo pavimentadas, duplicadas, qualificadas, geram ganho duplo. No médio e no longo prazo, pelo ganho de competitividade, pela redução do custo logístico e no curto prazo pela obra propriamente dita, que gera empregos e gera arrecadação para os municípios e para o Estado. O governo do Estado hoje tem uma liminar que permite não pagamento da dívida. A qualquer momento, essa liminar pode ser cassada. O senhor vai a Brasília conversar com o ministro Marco Aurélio? Quando? Nós vamos dar curso, vamos dar seguimento nas negociações para adesão ao regime de recuperação fiscal e isso no processo de transição vai ser estabelecido junto com o governo atual. E vamos buscar, junto ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro Marco Aurélio, a identificar as condições da manutenção da liminar para que o Estado não sofra com a queda dessa liminar que faria com que ele voltasse a pagar uma dívida que ele não tem condições neste momento de suportar. Há uma tendência do Rio Grande do Sul ter 14 folhas de pagamento no ano que vem, porque o 13º pode não ser pago durante o ano de 2018. Quando é que o senhor imagina que com 14 folhas o senhor consegue colocar o salário do funcionalismo em dia? Qual o cálculo que o senhor faz? Bom, é uma situação ainda hipotética, Felipe, mas nós temos um compromisso muito claro, que é tomar todas as medidas necessárias para buscar o equilíbrio financeiro do Estado num nível que nos dê condições de colocar o pagamento dos servidores em dia ainda no primeiro ano. Confiamos que uma série de medidas a serem adotadas conjuntamente, não é uma bala de prata que resolve, você tem que readequar a política de fluxo de caixa, revisar benefícios fiscais, combater sonegação, adesão ao regime de recuperação fiscal, contenção de despesas para poder buscar o ajuste do equilíbrio de receita e despesa no nível necessário para que a gente consiga fazer o pagamento dos servidores em dia, que vai ser a absoluta prioridade para nós no primeiro ano. Folha de pagamento em dia em dois anos? Nós ainda acreditamos colocar em dia no primeiro ano de governo. No primeiro ano de governo. Vamos trabalhar fortemente para isso, como foi o nosso compromisso. Me diga o seguinte, com relação à Secretaria de Segurança, o senhor já disse que vem aí uma Secretaria dos Presídios. O que mais modifica em termos de estrutura do Estado? Bom, na questão da administração penitenciária, uma Secretaria específica para poder dar conta do volume de investimentos que nós pensamos para o setor, porque ele é estratégico para o enfrentamento da criminalidade. Temos um sistema prisional que cumpra com a sua dupla função, punir e reinserir socialmente os apenados. Hoje nós temos um sistema falido, completamente comprometido, onde facções criminosas operam quase que livremente dentro desse sistema. Então a gente precisa ter reestruturação das unidades existentes e criação de novas vagas a partir da construção de novos presídios. Isso vai demandar muito esforço, que demanda, na nossa visão, uma Secretaria específica, liberando a Secretaria de Segurança para focar no policiamento ostensivo, no policiamento investigativo, nas perícias, todas as suas outras atividades policiais de investigação para garantir a segurança da população. E outros setores nós vamos analisar, inclusive um deles, por exemplo, inovação e tecnologia. Há uma grande reclamação da academia, de quem trabalha no setor, de que a forma como está estruturada a união dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico tenha gerado um, vamos dizer assim, ter ficado em segundo plano as políticas de inovação dentro do que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico acaba tomando de espaço como grande despachante de grandes projetos de vulto no Estado. Mas a inovação e tecnologia merece uma atenção especial para ser articulada e vai gerar riqueza também para o nosso Estado. Quando o prefeito de Pelotas, o senhor assumiu e cumpriu o compromisso de não ser candidato à reeleição? O senhor é contra a reeleição. O senhor senta na cadeira e sabe que todo mundo vai começar a falar disso. O senhor, como é que o senhor pensa, o que o senhor pensa disso hoje, como governador do Estado? Eu mantenho a minha crítica à reeleição. O senhor não é candidato à reeleição? A reeleição é um problema no nosso sistema político eleitoral brasileiro na forma que está hoje. Pela grande fragmentação que nós temos de partidos políticos, o grande problema é, você sabe que para concorrer ao cargo precisa formar alianças, que dêem tempo de TV, estrutura, capacidade política e capilaridade para poder ganhar uma eleição. O problema é que quem concorre à reeleição... Sim ou não? Quem concorre à reeleição faz isso dentro do governo e acaba sendo um problema. Então, eu mantenho a minha crítica à reeleição e não pretendo concorrer à reeleição como governador agora eleito. Obrigado, sucesso ao senhor. Valeu, obrigado. Um grande abraço a todos. Obrigado a todos. Conversamos com o Eduardo Leixo no 2ª edição. E agora vamos conferir a previsão do tempo com a nossa Luciane Coleman, direto da redação, Lu. Olha, Felipe, a gente vai ter uma semana com um pouquinho de tudo, viu? Começou aí com sol, um pouco de nuvens, a gente vai ter bastante calor e depois, entre quarta e quinta, a gente tem alerta de chuva forte, inclusive com temporal. Ih, Lu, estava tão bom! Pois é, segundo a Metsul, né? É a primavera sendo primavera, né, Felipe? Tá, mas vamos lá. É bem típico dessa estação. Tem feriado, tem gente que vai fazer feriadão, tem gente que vai homenagear os mortos, tem aquela coisa dos ventos do dia 2 de novembro. É bem propício em relação à primavera, né? É muito típico dessa estação a questão dos ventos. Mas olha só, vamos dar uma olhadinha como é que fica o tempo amanhã e aí depois ali para a semana eu já dou ali um toque de como deve ser ali o feriadão. Amanhã, então, o sol aparece em todas as regiões e se preparem, como eu disse, não é para o calorão. As máximas, elas devem passar dos 30 graus em boa parte do estado. No fim do dia, aí a gente tem alguma chance de pancada de chuva no sul e no oeste. Em Porto Alegre, terça-feira, olha só, a mínima de 15 graus, máxima de 32, bem diferente da temperatura de hoje, que estava bem agradável, pois é. Na quarta, então, a chuva chega à região metropolitana, na quinta, a instabilidade começa a se afastar e olha lá, na sexta-feira, Felipe, feriado, o sol deve estar de volta. Ainda não sei a previsão para o fim de semana, mas aí o pessoal aguarda que amanhã ou quarta-feira a gente já traça tudo certinho. Tá bem, então, sexta-feira, será aí um dia que milhares de pessoas vão se deslocar pelo Rio Grande do Sul afora, em função das homenagens aos seus parentes mortos aos finados. Então, a gente vai ter um tempo bom, pelo menos. Essa é a previsão. Por enquanto, é essa a previsão. Mas sabe que com a previsão do tempo, tudo pode acontecer, né? Vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho. A Lu volta em instantes e nós também com as informações sobre esta briga entre adolescentes que aconteceu no sul do estado. Uma menina de 15 anos agrediu outra de 13 em frente à escola. Voltamos e vamos de novo à redação. Um vídeo mostra uma briga entre duas adolescentes na frente de uma escola estadual em Pelotas. As cenas são lamentáveis, Lu. Lamentáveis mesmo, Felipe. Essas imagens estão circulando nas redes sociais e mostram uma briga que aconteceu no portão da escola estadual professor Silvia Mello, lá em Pelotas. Uma adolescente de 15 anos espanca a chutes e pontapés outras de 13 anos. A jovem esperou o fim das aulas para, então, surpreender a vítima. Segundo a polícia, essa confusão foi motivada por uma briga que aconteceu anteriormente. A agressão, a agressora deve responder por lesão corporal. E apesar da brutalidade dessas agressões, como a gente vê nas imagens, a menina de 13 anos foi atendida no hospital e liberada. E olha, choca porque tem muita gente que presenciou essa briga e sequer interveio, né, Felipe? Não, exatamente isso. Não, estavam esperando exatamente isso porque estavam com o celular ligado antes de iniciar a agressão. Só para registrar? Para registrar. Para registrar. Para a verdade. Quer dizer, exatamente isso. Estava todo mundo ali esperando isso e não teve nem a turma deixar disso. Olha, no meu tempo, se eu me envolvo numa briga assim em frente à escola, eu apanho quando chego em casa também. Hoje, pode ter pai e mãe aí olhando esse vídeo e achando que está tudo certo. Não é assim que a gente vai construir um mundo melhor. Lu, tem uma outra informação, né? Pois é, Felipe. É um grupo de gipeiros que ficou, enfim, preso no meio de um rio em Jaquirana. Olha só as cenas, né? Como é que isso aconteceu? Eles estavam tentando atravessar um rio, tá? Que é uma região conhecida como Passo do Oeste, lá em Jaquirana. Fica pertinho de uma cachoeira que vocês viram ali na outra imagem. Só que aí o nível da água começou a subir rapidamente, ficou muito alto e o jipe parou de funcionar. Imagina o desespero. Eles foram para o teto do jipe, chamar os bombeiros que tentaram fazer o resgate, mas não conseguiram por causa da correnteza. Então, foi necessário chamar um helicóptero do batalhão de aviação da Brigada Militar, que depois de cinco horas de espera, conseguiu finalmente retirar esse grupo de jipeiros que estava lá esperando pelo resgate. Isso aconteceu no sábado, Felipe. Um deles passou mal e foi levado para atendimento médico em Caxias do Sul. Olha lá onde eles estavam, pertinho daquela cachoeira. O pessoal ama aventura, mas ali estão correndo risco de vida. Isso é uma aventura, ele tem risco de vida. É verdade. Eles estavam muito pertinho ali daquela cachoeira e, claro, disseram que a água subiu muito rápido. E aí, quando eles viram ali que o jipe não parou de funcionar, eles foram para o teto. Mas olha só a correnteza da água. E os outros não conseguiam chegar próximo e seguir. Exatamente. Lu, obrigado a você. Tá certo. Obrigada. Boa noite. Até amanhã. E uma última informação a respeito da formação de secretariado de Eduardo Leite. O nome, nesse momento, mais cotado para assumir a futura chefia da Casa Civil é do deputado federal eleito Lucas Redecker. Atual deputado estadual, foi secretário do governo de José Ivo Sartori e é considerado um craque na política e também com condições técnicas de assumir uma missão complicada como a Casa Civil. Portanto, esse é o nome do momento para a Casa Civil. É o que está pintando aí na formação do futuro governo. Obrigado. Até amanhã. SBT Rio Grande 2ª edição Oferecimento Secrete Abra uma conta E descubra que gente que coopera cresce Farmácias Associadas Aqui você tem amigos O Macromix está de aniversário Aproveite esta festa de economia E educação adventista Muito além do ensino